Música 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 Quando te perdi, eu me aprendi, sou grande amor Vim me acismar, sem me conformar com a solidão Música A nossa casinha, na beira da linha, nos chegou Música Com seu pensamento, fazendo ciúme, foi o que gostou Música Seu procedimento, me mais infeliz, deixando em meu bem Música 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 Música